Sem saber que estava sendo transmitido ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração intrigante. Aos assessores, ele explica o passo a passo de como receber propinas em caixas de sapato. Ontem à tarde, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à rede Jovem Pan e, ao mesmo tempo, transmitiu a conversa ao vivo nas próprias redes sociais. No intervalo do programa, ao reclamar sobre a cobrança social em relação ao preço de pedágios em rodovias federais, o presidente conversa com os entrevistadores e com os assessores, sem saber que é gravado. Em seguida, ele ainda coloca em cheque o processo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.